O reforço na área de defesa comercial e o aperto na fiscalização para diminuir o contrabando fizeram com que a Receita Federal batesse um novo recorde de apreensões nos primeiros seis meses do ano. A Receita Federal apresentou hoje o resultado das atividades de fiscalização e repressão a doaneiras do primeiro semestre de 2011. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o volume de apreensões cresceu mais de 23%, ultrapassando 828 milhões de reais. A Receita Federal fez a maior apreensão de munição para armas de fogo da história, quase 12 mil projéteis em uma única operação na fronteira com o Paraguai, um aumento de 455%. Outros destaques nas apreensões foram medicamentos, aumento de 382%, bolsas e acessórios, mais 237% e inseticidas, com aumento de 113%. Como resultado, as operações de vigilância e de repressão foram aplicadas 1.178 multas no valor total de mais de 55 milhões de reais. O secretário de aduana da Receita explica que desde 2008, o volume de apreensão de mercadorias irregulares cresce a cada semestre, como resultado do aumento das ações de repressão realizadas pela Receita Federal em todo o país. A Receita Federal passou a integrar o Plano Nacional Estratégico de Fronteiras, junto com o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça, ou seja, estamos buscando de forma conjunta melhorar toda a máquina do Estado para poder fazer frente a esses desafios que são o controle dos fronteiriços. O secretário explicou também que a Receita tem novas ações programadas, ainda para 2011, para garantir mais eficiência para a fiscalização do órgão. Nós estamos estruturando o Centro Nacional de Gerenciamento de Risco, que vai funcionar até o final do ano. Estamos também desenvolvendo sistemas informatizados de apoio e suporte à parte de inteligência e gerenciamento de risco da Receita Federal. Estamos buscando maior coordenação e diálogo com os outros órgãos do Estado, inclusive órgãos do exterior, outras administrações aduaneiras. A ideia é municiar a Receita Federal com mais informações, com mais dados para que possa fazer frente a esses desafios.